Olá, sou o deputado federal André Vargas. Aqui em Santo Antônio da Platina, peço seu apoio para o Walter Pereira, nosso candidato a prefeito. Com o nosso trabalho, o apoio da presidenta Dilma e da ministra Gleisi, garantimos muitos investimentos para a cidade. O Walter na prefeitura significa mais moradias, saúde, educação, segurança e empregos. Isso é qualidade de vida para você e sua família. No dia 7 de outubro, vote Walter Pereira. Vote 13.